Oi gente, boa noite na paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja reinando em cada vida, em cada lar, em cada coração nessa noite. Nós estamos entrando aqui nessa live agora nesse momento, né, para fazer uma oração por você. Eu disse que durante a semana eu iria fazer uma live mais rápido, eu estaria entrando mais para fazer uma oração juntos aqui. Eu orando por você, para a sua família, você orando por nós, porque estamos em momentos difíceis demais, estamos passando um momento crítico em toda a terra. A terra está gemendo, clamando por socorro. Recebemos muitas ligações, muitas mensagens toda hora, pedindo ajuda. E nós estamos aqui, nessa noite, para declararmos a bênção à vitória e profetizarmos que nós iremos vencer. Profetizar que eu irei te ver após, depois da pandemia. Quando tudo passar, eu vou chegar perto de você e te abraçar e dizer, a gente está, nós estamos vivos. Nós conseguimos passar. Eu sei que está sendo difícil. Eu sei que tem pessoas chorando, pessoas desesperadas, pensando, eu não sei o que fazer, irmã Rimilda. Mas o Senhor manda te dizer, não temas, eu estou contigo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu estou te carregando nos braços. Tem dia que a gente fica chocada, fica assim um pouco, até, meu Deus, triste. A voz fica embargada, afônica. Sabe por quê? Às vezes chorar. E ver tantas pessoas nos pedindo ajuda, pedindo socorro, dizendo, cantora, me ajuda. Pessoas que me ligam, falam, cantora, eu não tenho remédio para tomar, estou doente, não consigo comprar o remédio. Eu não tenho nada para comer, não tenho nada para dar para os meus filhos, o que eu vou fazer? E a gente olha e não tem como ajudar. Aí o que é que a gente resta é chorar. Resta chorar. São momentos difíceis, complicados que estamos passando. Mas estamos crendo, tendo fé, que tudo isso vai passar. E nós iremos cantar o hino da vitória, gritar bem alto. Eu venci, eu estou vivo, eu estou de pé, o Senhor está comigo, o Senhor é na minha vida. Nós estamos orando para a pastora Cláudia também, esposa do pastor Valdir, que ainda se encontra internada. Mas está bem melhor, a saturação dela já está 94, já está bem melhor. Pastor Carlos, que saiu da UTI hoje, a minha amiga cantora, a Arimateia, gravou um vídeo lá no Facebook, falando que vai contar o quarto milagre. A família foi todos, né, jovem, infectados pela Covid. O pastor Carlos foi para a UTI, estava estado mais complicado. O Márcio também foi para a UTI, já saiu, já teve alta, já está em casa. Agora o pastor Carlos acabou de sair da UTI hoje, né, jovem, e nós estamos glorificando a Deus. O pastor Carlos Cardoso, esposa cantora de Arimateia, que é uma bênção de Deus, né, e que Deus deu a vitória para eles. E para nós também, que são nossos amigos. O pastor Carlos, que fez nosso casamento, quando eu casei, mas o pastor Joab, há muitos anos atrás. Então a gente tem uma consideração muito grande. Eu agradeço muito a Deus. A gente tem visto muitas pessoas partindo para a eternidade, Mas também temos visto muitas pessoas que estavam entubadas, meses, dois meses, levantar e sair andando, curado. Há poucos distantes eu recebi um vídeo agora do Wellington, mostrando o vôzinho dele que estava todo entubado. Estava desenganado da medicina, não andava mais, já estava desenganado, já ia desligar os aparelhos. E aí mandou a música para ele, dizendo, vai lá, Senhor. Aí mandou essa música, ó. Vai lá, Senhor, vai lá, cura todas as feridas, vai lá, vai lá, Senhor, vai lá, Senhor, vai lá, Senhor. Eu creio no impossível, Senhor, vai lá, ele mandou o vídeo do vôzinho dele andando. Diz, olha aí, cantora Renilda aí, eu vou andando, que não tinha mais jeito. O Senhor faz milagres. O Senhor cura os pulmões? Os pulmões curam, sim, pode estar 100% tomado. O Senhor está aí com você, ele te diz, levanta a cabeça, eu sou teu Deus, eu vou te dar vitória. Você vai contar a história da pandemia, você vai contar a história, você crê? Eu estou sentindo, é Deus. O Senhor está tocando em você, e agora? O Senhor diz, meu filho, não temas, levanta. Eu estou fazendo milagres na sua vida. Todos os dias eu entro aqui, nove horas da noite, não é para brincar, não. Não é para dizer, bababá, oba, oba, não. É para profetizar em nome do Senhor dos Exércitos. Tem um ano que eu estou aqui, todos os dias, orando. E são milagres que as pessoas contam, diz cantora, eu fui curada, eu fui curada. O Senhor me tocou, o Senhor me levantou, eu estou curada. Deu seis milagres na minha vida, o inimigo não tem poder, não tem poder. Eu canto, vai lá, Senhor, ver a maçã me cai. Jesus está te tocando aí agora. O Senhor está curando você. O Senhor está trabalhando da tua vida. Levanta desse leito agora. Você quer sair nesse isolamento, nessa quarentena, está cometido por esse vírus. Levanta, em nome de Jesus. Levanta. O Senhor está olhando nos teus olhos agora. Sinta o Senhor olhar nos teus olhos agora e dizer, meu filho, eu estou aqui. Eu estou curando você. Sinta ele te levantando, pegando assim dos braços, ó. Dizendo, olha, meu filho, tu pode me sentir agora. Tu pode sentir minha presença. Eu estou aí. Por que você está com tanto medo? Por quê? O Espírito de Deus manda te dizer, levanta a cabeça. Se põe de pé. Sacode a poeira do seu corpo e diz, eu estou vivo. A gente já pode ver, muitas já, não sei, aqui em Goiânia, eu não sei em Goiás, quantos por cento da população já vacinada. E está quase chegando a nossa hora de vacinarmos. Eu sei que a nossa solução, a nossa saída é o Senhor. Mas, em primeiro lugar, Deus. Depois, em segundo lugar, essa vacina. Que eu tenho fé. É claro que é enviado por Deus. Tem muitas pessoas que ainda estão com dúvida, com medo. Não tenha medo. Se Deus te deu oportunidade de vacinar, é porque Deus comprou a sua vida e te deu esse privilégio de vacinar. E a vacina, é claro que vai te dar fé, mais segurança para você sair, para você trabalhar. Nós que viajamos, fazendo a obra do Senhor, vamos ter mais segurança de chegar na sua casa. Vamos ter mais segurança para você. E nossa segurança é o Deus. Mas nós temos fé em Deus e na vacina. Eu profetizei para o Joab. Joab, daqui 15 dias, em nome de Jesus, nós vamos ter vacinado. Ele diz, ah, Renilda, Renilda, está muito perto. Está muito, eu acho que não tem jeito. Eu falei, tem, Joab, vamos confiar no Senhor. Ele disse, vamos sim, então vamos profetizar. E eu quero dizer para você que eu posso ver com meus olhos a fé. Que está chegando a hora de todos nós ficarmos livres dessa doença. Desse maldito vírus que tem assombrado. Quantas pessoas que têm morrido. Não é da Covid, é de medo. A manassal becai. Eu conheço meu Deus, eu tenho intimidade com Ele. Eu sei quando Ele fala comigo e diz, Renilda, eu estou aqui. Eu sinto Jesus entrar no meu quarto e dizer, olha Renilda. Eu estou aqui no quarto, sinto a minha presença. Eu cuido da sua vida, eu cuido da sua família. Eu cuido das pessoas que estão com você na live. As pessoas que estão fazendo campanha com você todos os dias, 9 horas. Você vai contar a história comigo. Eu creio. Tem muitas mil pessoas, 651 pessoas comentando agora. Jesus está aí, ó, trabalhando na sua vida. Eu não estou lendo o seu comentário porque estamos com 756 pessoas comentando. São muitas pessoas. Obrigada pelas estrelas que vocês estão me mandando. Eu já sei, vocês estão me ajudando financeiramente. Ajudando eu a ajudar outras pessoas. A comprar o medicamento para aqueles que não têm condições. Agora, nesse instante mesmo, já fiz pedido de remédio aqui para ajudar pessoas. Levamos remédio para pessoas que estão trancadas em casa com Covid. Dividindo, né, Joab? O pouco que estamos ganhando com aquelas pessoas que não têm condições. Às vezes nós tiramos de nós para ajudar alguém que não pode, que não tem condições. É isso que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo muito nessa pandemia. Quando tudo passar, eu sei que a reinilda do passado ficará para trás e nascerá uma nova reinilda Maria. Uma reinilda que antes da pandemia era cheio de medos, cheio de ansiedade. E o Senhor entrou aqui dentro desse apartamento onde eu fiz uma casa. Eu fiz aqui, templo do Senhor nessa sala. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor já habita na nossa casa. Eu sei, pai, eu enjoado aqui todos os dias. Mas aí o Senhor falou, filha, eu entro para esse lugar. Eu já habito aqui, mas agora eu faço aqui a minha casa. Aonde tu vai profetizar. E muitas mil pessoas vão ser curadas. O Senhor falou para mim, reinilda, nesse ano que vem, que era o ano 2020. E 2021 eu fazerei milagre demais através do seu logo. A pandemia chegou, eu falei, e agora? O Senhor começou a me levantar nessas lives. Começou a entrar poucas pessoas. De repente, teve um dia que teve 600 mil pessoas me assistindo. E aí eu falei, Jesus, só está no barco. O dia que eu pensei, Regina, eu vou parar. O dia que eu pensei, eu não vou continuar. Eu vou fazer live só final de semana, Thaís. Viu, Poliana? Aí Jesus falou, não, Maria da Paz. Aí Jesus falou, não, reinilda. Levanta, Aramakasso, Inai. O Inai, eu sou teu Deus, eu te ajudo. Eu estou contigo, vou te dar força para você e o Joab. Eu vou poupar a vida de vocês. A da sua família. A minha mãe nunca mais gripou. Nós todos ficamos gripados, menos a minha mãe. Já vacinou as duas nós. E ela tem 80 anos. I can't recover the soul. Jesus está curando pessoas aí agora. Você vai sentir o toque de Deus. Você que está sentindo dor nas costas. Você que está sentindo dor de cabeça. Você que está aí agora com dor na garganta. Sinta o Senhor tocar em você. Fala, Jesus, ó. Eu estou aqui, me ajuda. Eu preciso do Senhor. O Senhor está te abraçando. Deixa Ele te tocar. Vamos cantar, Joab. Eu não sei o que você está passando. Não sei... Essa altura. Aí depois de abaixo, né? Não sei o que você está passando em Bequimenação. Eu também não sei o que aconteceu. Meu Deus mandou, mandou eu te dizer. Amanação, Bequimenae. O que o teu milagre vai virar notícia. Obrigada, gente, pelas estrelas. Se os seus amigos não te olham mais. Amanação, Bequimenae. Sua família não dá nada. Por você eu estou sentindo é Deus. Meu Deus mandou, mandou eu te dizer. O que o teu milagre vai virar notícia. Eu me lembro da história de José. Eu e ele me quer vendido pelos próprios irmãos. Sabe que me foi lançaram ele dentro de uma cisterna. E o que, meu rei Nilda? Os seus irmãos pensaram agora. Acabou. Não, não acabou, não. E de repente o milagre virou notícia. Ecleia, eu estou sentindo Deus. José agora é o governador lá do Egito. O Senhor está tocando em você. O Senhor está curando você. O Senhor entra na sua casa. Olha aí, Kenia. O Senhor está entregando algo para você, irmão Fernando. Receba aí, ó. Eita, chegando a hora de cumprir a promessa de Deus na sua vida, Kenia. Deus vai sobrar seu nome no mundo inteiro. Tu ainda vai parar onde quer para sua filha aí. Que ela foi, mas não concluiu tudo. Você vai no lugar dela. Prepara-te. Porque Deus está te dando a gravação. Olha aí, dentro de poucos dias. Deus vai sobrar seu nome, Kenia. Deus vai sobrar. Você tem cantado minhas canções. Deus tem curado. Deus tem salvado. E Ele vai fazer o milagre acontecer. Muitas pessoas vão ficar assustadas do que vai acontecer através da sua vida. O Senhor me mostra pessoas que pela primeira vez estão aqui nessa live. A primeira vez. Você entrou agora, né? Primeiro dia você nunca mais vai perder. Amanhã, no mesmo horário, você vai chegar. A Rosinei foi curada. A Rosinei, sabe o que Deus me mostra? Que era para você estar entubado. O Senhor entrou aí, através daquele óleo. Através daquele mel que eu orei. E disse, Jesus, cura a Rosinei. Acanaçou. Você lembra? Era de madrugada. O Espírito de Deus falou a Rosinei. Falou para mim. Renilda, levanta que a Rosinei está doente. Ela está sem voz. O inimigo quer levar ela para o TI. Quer entubar ela e ela não vai voltar com vida. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu liguei para a Rosinei. A Rosinei não atendeu na primeira vez. Na segunda vez, ela me ligou. Quando ela falou comigo, ela estava assim... Renilda... Eu disse, meu Deus. O que foi, Rosinei? Ela disse, filha... Eu estou com Covid. E eu estou mal. Ela não tinha nem mais voz. Eu disse, Rosinei é profeta de Deus. Ela está comigo nessa batalha. Ela está comigo nas campanhas. Ela ora por mim. Está me ajudando de todos os jeitos. Rosinei está lutando aí. Querendo me ajudar até financeiramente. E o inimigo quer matar ela. Aí Jesus falou, eu vou lá na Rosinei. Eu vou fazer milagre na vida dela agora. Extraordinário. E Jesus te diz, eu fechei a sepultura para você, Rosinei. Porque eu preciso de você. Tu és missionária. Escolhida por Deus. E eu tenho um mistério aí. Eu vou fazer muitos milagres. Através de vós, essa cidade. Essa estará aí. E tu verás o que eu vou fazer. É, Elísia. Para a supe que eu estou sentindo Deus. Jesus está curando muita gente aqui hoje, Joab. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu disse para o Joab. Não foi, Joab? Eu vou entrar um minuto. Mas de repente Jesus chegou na sala. E disse, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou nesse violão. Estou ajudando a tocar esse violão. Eu estou com você, Renilda. Eu estou fazendo milagre. O inimigo não queria que eu entrasse aqui. Você acredita? Eu disse, Satanás. Sai. Você não tem poder sobre a minha vida. Eu sou escolhida pelo Senhor. A minha vida está na mão do Senhor. Se eu estou viva por causa do Senhor. E a canta. Vai lá, Senhor. Vai lá. Ai, ai. Que novo é, pai. A visita a todos que estão assistindo na live agora. Vai lá. Vai lá, Senhor. A manasou bem, cai. Eu estou sentindo a Deus. A cana de lei. Jesus está curando pessoas aí agora. Ah, que vontade de pular. A gente não entende os mistérios de Deus. Vai lá, Senhor. É cura. É cura, gente. É cura. O Senhor está curando você. A manasou que parece me vai. Renata Ramos. É a primeira vez que você está aí. Jesus está curando. Olha aí, Luana Santo. Olha aí, Simone Castro. Jesus está fazendo algo. Eu estou sentindo o Deus. Olha, Jesus curando. Maria, dá paz. O Senhor está curando você aí com essa dor no abdômen agora. Recebe a cura, Maria. Recebe, levanta. O inimigo está com fúria. Está com inveja de você. Levanta e dá um salto para cima. Diz, eu estou curada. O inimigo não tem poder sobre a minha venda. A minha vida está nas mãos do Senhor. Jesus visita a família da Maria da Paz também lá no Tocantins. Visita a mãezinha dela. O pai, a família. Vai visitando. Pai, tem pessoas ajoelhadas chorando. Agora o Senhor me mostra. Jesus me mostra aí você. Jesus me mostra. A paz do Senhor. Le Silva. Jesus está curando. Rosinei é forte. Agora eu estou entendendo o mistério de Deus. Ai, que nebinou. E ele vou. E ele vou. Eu vejo Jesus segurando as suas mãos aí, Rosinei, agora. E passando a mão nas suas costas. Ai, que nele sabe. Essa dor vai desaparecer. O restinho da dor que ficou aí, ó. Essa cicatriz que ficou aí, ó. Que Jesus, eu vi Jesus pegando assim no seu pulmão. Limpou tudo assim, ó. Sabe quando que estava já, minha amiga? Jesus me mostra. 80%. Jesus tirou tudo. É muita gente que está sendo curada. Eu quero dizer um negócio para você. Solta a partir da eternidade aquelas pessoas que Deus já tinha decidido. Eu vou levar. Mas você não vai não, tá? Você que está aí nesse sofá chorando com depressão. Você está precisando de tanto medicamento para dormir. A partir de hoje você não vai mais dormir. Você não vai precisar mais de remédio para dormir. O inimigo não vai perturbar você mais. A partir de hoje o Jesus agora está perto de você. derramando um óleo sobre você. Se você tiver azeite de oliva na sua casa. Pegue e coloque numa colher agora. É o profeta de Deus. Eu nunca fiz isso, Rosinei. Mas Deus mandou, usou a Rosinei. Falou, a missionária Rosinei que foi curada. Manda as pessoas pegarem o azeite de oliva e misturarem e tomarem. Eu disse que é isso, Rosinei. Ela disse não. Não assusta não. Porque na hora eu entendi você falando óleo de comida. Eu coloquei, foi óleo de soja. E coloquei e tomei. Eu senti uma dor tão grande. Diz a cantora Renilda me matou. Mas na mesma hora, né jovem. Ela já ligou, a voz dela estava normal. Ela foi curada na hora. Ela está na live aí, ó. Rosinei, eu profetizo que em breve vai estar todo mundo vacinado. Nós estaremos indo aí. E vai ver o que Deus vai fazer nessa cidade aí. Nós vamos fazer live junto aí. Porque é mistério grande que Deus fez na vida dessa mulher. Essa mulher é mistério. É bom disso. E tem muitas pessoas na internet que são aproveitadores. Quebra, está na internet por interesse. Eu não. Eu vivo pela fé. O Senhor que está cuidando de mim e do meu esposo. Oi, Joelma. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Chile e Ribeiro. Meu Jesus amado. O Senhor me mostra curando pessoas. Tem gente que está impulsindo agora. E você está sentindo a dor embora. Tem 938 pessoas, Joab, comentando aqui. Quase mil pessoas. Ah, você que já mandou 900 estrelas agora. Eu quero te agradecer. Você está contribuindo. Está me ajudando, né? Hoje mesmo chegou o dia da prestação daquela caixa que eu comprei. Hoje o rapaz me ligou. Renilda, você já tem alguma coisa para mandar? Eu disse, pela fé, até sábado eu consigo. Em nome de Jesus. E Jesus está no parque. Eu estou aqui cantando. As coisas estão indo. Minha família liga para mim e pergunta. Renilda, como que está aí na sua casa? Pode estar o jeito que for, Sandra Vieira. Que eu levanto a mão e diz. Está tudo bem comigo? E o Joado é aqui. Nós estamos bem. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando do Joado. O Senhor está cuidando do meu filho, o pastor de Onoda. Que está lá em Aragua Paz. Com a esposa fazendo tratamento contra o câncer. Cantora Levi Oliveira. Cuidando do meu netinho. Cuidando da minha mãezinha. Que tem 80 anos. Minha mãezinha está viva. Ai, meus irmãos estão vivos. Estão todo mundo vivo aí. E o Sabinho aí gravando ainda o clipe. Cantando comigo. Uma canção linda, gente. O Sabinho está aí. Ele ligou para mim chorando. Tia. O Senhor vai me ajudar no clipe. Eu disse, Deus proverá, meu filho. Deus vai abrir as portas. O Samuel dá gravadora. Novo som. Mas a Selma me abraçou. Amigos, não vou deixar vocês, não. Eu vou estar com vocês. Dá novo som. Cantores que saem me assistindo. Em nome de Jesus. Venha gravar conosco. Procura eu. Para gravar na novo som. Como é esse o Samuel. O homem de Deus. Samuel, Jesus manda te dizer. Levanta a cabeça. Selma, levanta a cabeça. O Senhor está entrando nessa gravadora agora. Deus me mostra uma tristeza muito grande aí. Vocês estão preocupados. Não preocupa, não. Já está tudo passando. Nós vamos sobreviver. Nós não gravamos aquele hino. Sobrevivir à toa, não. O Espírito de Deus acabou de me entregar. Ele ainda dentro do estúdio. Novo som. Grava essa gravadora. Novo som. Vai ser um estrondo no mundo inteiro. Aquele que está assistindo aí. Está vindo gravar. Também. A cantora Marley Dutra. Muitos cantores que vão vir gravar na novo som comigo. O Savim vai lançar o clipe agora. Em nome de Jesus pela fé eu falo. O Joab e Silva também estão terminando a sua música. De hoje para amanhã. Eu já vou tocar aqui. No meio da semana. Mas o Espírito de Deus falou hoje. Redeuda. Deixa o microfone. Deixa a caixa. Deixa tudo. E vem com violão e voz hoje. Porque eu preciso de algo forte. É preciso que você fale. Eu entrei. Falei. Jesus, eu vou entrar um minutinho. Eu sei que vai entrar poucas pessoas que vão me ver. Mas eu vou entrar bem rápido e sair. E quando eu vejo tem mil pessoas comentando. Quando eu vejo. Olha, pessoal já me deram. Mil e trezentos e cinco estrelas. Sabe o que significa essas estrelas, gente? Eu fui premiada no Facebook. É o Espírito de Deus. Porque o nosso patrão, Joab, é o Senhor, né amor? É o Senhor que é o nosso patrão, né Rosinei? O Senhor que está cuidando de nós. Amaná, soubecai. Porque se eu fosse contar minha história para vocês. Vocês diriam, Jesus, amado. Como é viver sem dinheiro? Como é? Como é os amigos virar as costas para você na pandemia? Né, Joab, Sam? Como é as pessoas virar as costas e dizer. Não. Como é que vai estar a vida da Renilda? Eu disse. O Jesus já está comigo, né, Kátia? Jesus já está comigo, né, Verinha? O Jesus já está comigo, né, Rosinei? A Rosinei está do outro lado lá batalhando. Tentando me ajudar de todos os jeitos. Rosinei, Senhor, abre porta aí, viu, filha? Eu vejo, eu vejo. O inimigo fala, Renilda, você não vai abaixar a cabeça, não? Cadê, ó? Cadê? Não sobra dinheiro para você? Não tem dinheiro para você? Você gosta de dinheiro? Nunca mais você vai em uma loja comprar roupa? Não vai comprar calçado? O calçado que você ganhou novo foi apisando o calçado do Keynes que te deu? E aí, você está aqui glorificando a Deus? Eu disse, eu estou. E Jesus me ensinou a glorificar a Deus em todos os momentos da minha vida. É por isso que Ele tem me poupado, por isso que Ele tem me dado saúde. Por isso que Ele tem que cuidar de mim, do Joab e da nossa família. O Dérreo, Raim, Bequeno, Encaixo, Wig, Inai. O Senhor que está cuidando de nós, né, Selma? Né, Samuel? O Senhor está cuidando da novo som. Grande será o reboliço na gravadora novo som. Será uma gravadora de uma estrutura imensa. No início, do jeito que nós estamos começando com a gravadora. A gravadora, para olhar aparentemente simples. Mas o Senhor está aí. Aí grava, quando colocamos a voz. Isso é uma voz que o povo fala. Que voz é essa? Que voz é essa? Que instrumental é esse? O Senhor tem pegado os seus dedos assim, Samuel. E usado, né, Kamanai. Vocês vão ser um dos maiores vocalistas. Maior maestro do Brasil e do mundo. Vai ser, né, Joab? A gravadora novo som vai ser o maior destaque. Não foi por uma casa que nós paramos aí, não. Olha para vocês verem. A live começava. Dos dias que nós começamos a live. Tinha dia que tinha 20 pessoas comentando. Tinha dia que tinha 10 pessoas. Hoje, é mil pessoas que vêm comentando. A gente não consegue nem ler os comentários. Eu posso olhar para ver quantas mil pessoas que estão nos assistindo. Para quê? Para a glória de Deus. Aqui hoje, já é um lugar de divulgação. Né, Joab? Os cantores que gravam conosco. Já saem daqui abençoados. Porque o Senhor tem me dado esse povo fiel aí, ó. Hoje, já me deu 1.575 estrelas. Ajudando financeiramente. Me ajudando. Porque Jesus é meu patrão. Mano, a chó é que é que é novo. Tem cuidado de nós. Tem nos carregado no braço, gente. O que tem de pessoas. Ah, irmã que está me assistindo aí. De Vicente Nobres. Que a cunhada dela estava entubada. Não dava mais sinal de vida há muitos dias. E hoje, ela deu sinal de vida. Já está, provavelmente, ela largará. Não vai tirar o tubo. Porque já está reagindo. Mais de 40% já. E Jesus está levantando ela. Gente, é milagre. É muitos milagres. Eu que estou aqui em casa. Eu fico o dia todo com esse celular. Vendo as pessoas testemunhando. Testificando. Eu disse, Senhor. Eu nem quero que apareçam os testemunhos nas lives, não. Porque quem cura não sou eu, Renu da Maria. Não é o Joab. Não é ninguém. É, né, irmão Rosinei. É o Senhor que está curando. César que está aí também. Jesus está curando. Ah, cadê que é bem parado, hein, Sol? Jesus está visitando vocês. Desculpa, porque não dá para ler o nome de muitas pessoas. De todas as pessoas, Joab. Porque ele encontra 732 pessoas comentando, amor. Então, é muitos nomes que estão passando aí muito rápido. Não dá para a gente ler, Joab. É, muitas pessoas. Eu vou até ver para você. Eu tenho 1.575 pessoas que estão contribuindo, nos ajudando. O Senhor está entrando aí com providência na sua casa. O Senhor está trabalhando na sua vida de uma maneira especial. São 752 pessoas comentando. 1.575 pessoas, né? Aí, gente. E vocês vão ver. O milagre acontecer na sua vida. O Senhor está entrando aí, ó. Jesus está visitando pessoas que estão lá nos hospitais agora. Pessoa de vocês que estão entubados. O Senhor está entrando lá. O Senhor está entrando lá. O Senhor está curando. O Senhor está fazendo milagre. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus. Ah, novo sol. Eu sinto Jesus fazendo algo. O Senhor falou. Manasso e Neganói. Ele é gravadora, novo sol. Olha, Joxã. Eu estou sentindo Deus. Joxã. Grande será a mudança da sua vida financeiramente. Jesus te colocou para trabalhar comigo pela fé. Você lembra? Hoje, Jesus falou para mim. O Joab disse. Olha, daqui a uns tempos, ele vai ter o maior salário de toda imaginação dele. Que ele nunca imaginou. E o Jesus falou para mim. Filha, profetiza. Ai, que menaçou o Becaia. Prepara, Joxã. É grande o milagre de Deus. O Senhor está nas nossas vidas. O Senhor está nessas plataformas digitais. O Senhor vai mudar todo o rumo da história. E você verá, viu? Nosso Senhor entrou pela fé para trabalhar comigo. Gente, quando o Mal Joxã começou a trabalhar junto, Novo Só, eu comecei pela fé. Eu não tinha um centavo para pagar para ele quando iniciou a pandemia. E Jesus falou. Vamos trabalhar pela fé. E através dessa plataforma eu fui ganhando tão pouco que tinha vezes que eu tinha vergonha de passar para ele. E Jesus falou. Agora eu vou honrar depois da pandemia. Jesus falou que vai mudar o curso. Vai mudar toda a história. Era a Giovana Pereira, Mana Sondê, Canta Divina Paula, Eleni Oliveira, né? Jesus está tocando. Jesus está curando pessoas aí agora. Olha o reboliço nessa live hoje. Jesus falou para mim. Eu vou começar a fazer reboliço na live. Entra todos os dias, nove horas da noite. E se você verá o que eu vou fazer até o final da pandemia. E vai contar a história. Jesus manda dizer que você não vai morrer. Você vai viver para contar a história da pandemia. Você vai dizer. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Amanai. Eu estou vivo. Olha eu aqui. I have your nerve. Eu estou vivo. Eu sobrevivi. Amanai. Eu estou vivo. Olha eu aqui. É mistério demais o que vem por aí. A canção que o senhor me visitou chamou Renilda, levanta. Eu estou te dando um hino pós-pandemia para você cantar. E aí que nele sou. Né, manda, ele e usa. Julima. Fátima Ribeiro. Manasso Becaia. Obrigado aí pelas estrelas. Eu estou vendo vocês aí. Abara soquenirani. Wengi neri. Wengi nora. Wengi novo. Wengi mami. Wengi nora. Neste o pequeno. O senhor está curando aí. Ei, pequena só. Senhor meu Deus. Começa a visitar essas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Jesus cura você, Joelma Lima. Jesus está tirando toda essa angústia. Todo esse mal que você sente. Essa hemorragia que você passa por ela vez em quando. O senhor está curando. Leny. Olha aí. Jesus está aumentando a sua imunidade agora. Jesus está levantando. Você nunca mais será a mesma pessoa. Jesus falou comigo. Renilda. Ele levanta e põe de pé. Que você vai ver o que vai acontecer. Todo mundo vai ver. Ontem quando eu saía aqui do condomínio onde nós moramos. O subcíndico que é pastor. O vice-pastor do pastor Gilmar Santos. Jesus me chamou no carro e disse. Renilda. Vem aqui. Cantora Renilda. Ele diz. Vem aqui. Missionária de Deus. Mulher de Deus. Ele pediu minha mão. Ele falou assim. Deixa eu segurar na tua mão. Eu assustei. Porque ninguém está acostumado a pegar na mão de ninguém por causa da pandemia. Né, Joelma? Aí eu peguei na mão dela assustada. Rosinei. Ele disse assim. Renilda. Prepara. E que nada sobra. Eu tenho te ousado. Eu tenho curado muitas pessoas através de você. E muitas pessoas voltarão para pedir perdão. Porque dizia. Você não vai conseguir fazer nada. O ministério acabou aqui. Mas Jesus pôs de pé e disse. Sai Satanás do caminho dessa mulher. Porque eu estou na frente dela. Eu curarei pessoas no meio da família. Ele disse. Eu vou curar pessoas no meio da família. Eu estou curando pessoas que elas você nem entenderá. Você vai olhar e vai dizer. O que aconteceu? Eu estou mudando o seu caminho. Que é a gravadora. Novo som. É amada a sua igreja. Tem pessoas que vão chorar e dizer. Renilda. Por que você não volta para nós? Por que você não volta para cá? Jesus falou. Eu estou peneirando os seus amigos. Verdadeiro. Depois você vai ter estabilidade para ajudar tantas pessoas. Que vão olhar para você e dizer. Renilda. Por que eu não fiquei do seu lado? Jesus falou. Eu passei na primeira. Renilda. Por que você foi tão fiel? Renilda. Né? Renilda. Renilda. Quando os dias que eu estava fraca. Sentindo. Às vezes. Né? Dia que às vezes nem tinha alimentado direito. Mas eu estava aqui cantando. Ninguém nunca ligou para mim e disse. Renilda. Como que está? Né? Rosinei. A Rosinei. Eu achei graça dela. Eu vou contar essa experiência. Eu comprei uma caixa. De som. Irmão Leonilza. Pela fé. Aí. Eu ainda estou pagando. Né? Rosinei. Eu comprei uma caixinha pequena. Para fazer minhas lives aqui. Aí. Marcos. Eu fiquei tão alegre com essa caixinha. Aí. Rosinei falou. Eu estou pedindo perdão a Deus. Porque eu ganhei uma caixona enorme. Ainda reclamei até para o meu marido. Eu vou ser uma caixa pequena assim. Está agradecendo. Chorando. Na live. Eu disse. Jesus me perdoa. Eu disse. Jesus me aprendeu. Jesus me ensinou. Eu contentar. Com o que tem. Nessa pandemia. Eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi. Que em meio ao deserto. Em meio ao desemprego. Em meio às agendas. Todas canceladas. O Senhor cuida de nós. Dentro do vale. Né jovem. O Senhor cuida de nós. O Senhor carrega nos braços. E diz. Renilda. Estou aqui. Né? Sonara Ribeiro. Eu estou aqui. Eu estou cuidando. E ninguém que está na live. Não morreu ninguém. Durante um ano. E não vai morrer. Você que está comigo. Fazendo campanha. Todos os dias aqui. Você não vai morrer. Não vai. Joabe. Não vai. Eu estou sentindo. É Deus. Eu estou sentindo. É Deus. Eu estou sentindo. É Deus. Hora que você sair aí. Que terminar a live. Por favor. Curte a minha página. Segue eu na página. Vai lá. Escrevendo o nosso canal. No Youtube. Nos ajude. Compartilha nossos clipes. Do Joabe Silva também. Nós vivemos pela fé. O Senhor que está cuidando de nós. Mas hoje eu não estou temendo mais nada. Porque eu já vejo a luz no fim do túnel. Viu Rosinei? Viu Cláudia Helena? Eu vejo. Eu vejo. A Manasso Ignai. Gerdá. Gervásio. Débora. A Apoliana. Raimunda Cabral. E Manai. Obrigada gente. Obrigada aí vocês que estão mandando as estrelas aí. Ajudando nós. Nós. No nosso ministério. Nós estamos aqui. Fechados nesse apartamento. Aqui nesse prédio. Te honrar. Há um ano aqui dentro. Eliane Silva. Mas o Senhor está conosco. Eu tenho uma canção que diz assim ó. Seu canto é por causa da sua glória. Veja a Maria Cruzada. Para escrever esta canção. Seu canto é por causa da sua glória. 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 Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Deixa o Senhor te tocar. O inimigo não tem poder sobre a sua vida. Ele está entrando aí na sua casa. Maria da paz. Senhor. E seu canto é por causa da sua glória. E seu respiro é por causa da sua glória. E seu tem um são. A pessoa está entrando aí. Senhor, meu Deus. Começa a tocar nessas pessoas que estão aí agora, Pai. Com dor no pulmão, Pai. Que sai com as mãos nas costas agora dizendo. Senhor, obrigada, Senhor. Eu confesso a essa pessoa que já me deu mil e oitocentas estrelas aqui, Pai. Ajudando no meu ministério, Pai. Ajudando, Senhor, a contribuir. Para me ajudar outras pessoas também. E seu canto. Me ajuda aí, Maria. Canta bem alto. É por causa da sua glória. Senta aqui. E seu respiro bem alto. Maria da paz. Em nome de Jesus. É por causa da sua glória. Canta. Solta a voz. E se tem um são. Oh, Márcia. Tudo bem? É por causa da sua glória. Solta a voz, Maria. Se do nada me levantou. Vai cantando. Vou orando. Canta. Solta a voz, Maria. Senhor. Começa a curar as pessoas que estão agora acamadas. São muitas pessoas nos assistindo, Maria da paz. O Senhor está curando agora. Vai saindo toda a dor. Todo o mal agora. Toda a enfermidade. Toda a tristeza que o Senhor me mostra. Vai saindo agora. Inibigo, o Senhor não tem poder. Se não tem poder, é sobre. E canta as dérbia. Eu estou sentindo Jesus por aí. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe a Jennifer e a Letícia. Que é uma bênção. Assista as lives dela também. As lives. Aleluia. Eu estou sentindo a Deus. Jesus está curando. Tem pessoa que está sentindo uma dor imensa agora. Não tem pessoa que está sentindo anestesiado agora. Ah, tem pessoa que está sentindo. Jesus agora está sentindo uma dor imensa assim nos braços. Na boca. É o Senhor que está adormecendo você. Está anestesiando você para te curar agora. Receba aí, Leny. Receba. Carlos Real. Regina Silva. É, Maria da paz. Eu estou sentindo Deus, viu? Jesus está curando. Jesus está inando aqui. Jesus entrou aqui. Jesus entrou no meio da minha família. Jesus entrou no meio da sua família agora. Agora você vai contar e vai dizer. Aleluia. Maná caçou. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Iê, iê. Aleluia. 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 Gente, eu estou... Parece que eu estou voando no sentido de Deus. Fábio Sousa. Olha aí. Jesus é com você. Mara que... Ei, Jesus está curando. Você que está com sintoma da Covid aí, ó. Olha aí. Foi embora. Passa a mão em você e diz. Vai embora todo sintoma. Passa a mão e diz. Vai embora todo sintoma agora. Maná subi que... Ah, Maria. Olha o tanto de pessoas conosco aqui, Maria. Olha o que Jesus está fazendo. Meu Deus. É forte, é forte, é forte. Jesus está curando você. Posso ouvir a sua voz. Me chamando. Vai lá no canal do Joab e ouça o clipe dele. Posso ouvir a sua voz. Eu vou só convir... Quantas pessoas que estão nos assistindo aqui. É grande, gente. É grande. É grande. E se eu canto por causa da sua glória, se eu respiro. 118 mil pessoas nos assistindo agora, Joab. 118 mil e 217 pessoas nos assistindo. É Jesus que está aqui. 2.400 comentários, meu Deus. E Jesus está tocando em você. Eu falo, Jesus. Eu falei, Jesus, eu vou entrar bem rápido. Jesus falou, pode entrar. É Jesus purinho que está aqui. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Eu falo, Jesus, está me curando. Vai virar notícia. Jesus está curando você. Que está dizendo, papai, me cura, bora. Jesus está falando. Jesus está curando, viu? Sinta a Deus te abraçar. Ele está te abraçando aí. Abraça e ele forte. Fala, Senhor, fica comigo. Fica comigo. Eu preciso tanto, Senhor. Eu preciso tanto. Fala, eu preciso tanto. Eu preciso tanto, Senhor. O Senhor está te abraçando. O Senhor está te abraçando aí. Está dizendo, filho, eu estou aí no seu quarto. Cláudia Silva, olha aí Jesus te abraçando. Olha Jesus restaurando você aí, Théo. Abraça, Jesus. Pastor Joab está compartilhando ali. Maria da Paz também. E Jesus está curando você. É grande o Senhor está fazendo. Eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está fortalecendo cada um de nós. A partir de hoje, nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Jesus está mudando o cativeiro. Quero parabenizar o pastor de ontem. Conta a pastora Leny. Que hoje estava lá distribuindo cesta básica. Eu chorei daqui. Né, irmã Leoniza? Lá maná sobe e canta as negras. Jesus está curando. Lá maná sobe e cai. Vai lá. Vai lá, Senhor. Eu creio, Senhor, na cura. Camila, vamos. Josi. Josi, eu vou estar orando para o seu sogro, que é meu amigo do coração, né? Oh, meu Deus. É nosso amigão, né? Joab, o sogro dela. Oh, Josi. O Senhor vai visitar ele, né? Oh, meu Deus. Pessoas tão gente boa. A Rosinei está dizendo, eu estava morrendo. Meu Senhor me levantou. Ei, Rosinei. Isso é um milagre. E o Senhor está entrando aí na sua casa. Maná sobe e canta as negras. E o Senhor está visitando a sua família, visitando a sua esposa. Que todo espírito de angústia saia da sua vida hoje. Você que não conseguia dormir, a partir de hoje você vai dormir. Você vai dormir. O Senhor está curando você. Ah, Maná sobe e canta a Camila Ramos. Olha aí, ó. Jesus te abraça. Raimunda, Jesus abraça você. Madalena, Jesus abraça. Jesus cura você. Abraça ele aí. Viu, Maria Ademir? Jesus cura vocês. Jesus levanta vocês nessa hora. O inimigo não tem poder. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas se dá alvo, mas permanece para sempre. Mamarli, Jesus está visitando você. Roseli, Jesus está visitando. Nath, Jesus está visitando. Eliane, Andrade, Jesus está visitando. Jesus está visitando sua cidade. Josi, Capelã. Jesus é poderoso para fazer o impossível. Josi, em breve nós estaremos juntos trabalhando de novo na obra. Vamos retomar tudo, né, Vaininha? Andréia Cruz, Amanai, Aderlane, Elza Aparecida. Ah, Jesus. Jesus está falando com você, minha amiga. Levanta. Minara, se me cai. Ô, Josi. O Senhor vai visitar ele, meu Deus do céu. Minara, se me falha a Fernanda Alves. Jesus está trabalhando na vida de cada pessoa. Jesus está levantando. Amaná, soube, que me faz. O Senhor está entrando na sua casa, você crê? O ultimatiz. Abra a porta da sua casa pela fé e agora. Abra a porta e diz, Jesus entra. Jesus já está aí, mas abre para ele. Né, Marcia? Amaná, soube, canta. Marcia daí de Atlanta. O Senhor está entrando na sua casa. O Senhor está visitando sua família aqui no Brasil. Amaná, se me faz. Anaína Souza. Jocelyn Rezende. Jesus está entrando na sua casa. O Senhor está levantando você. Suzy Lopes. Amaná, se me faz. Neuraci Rodrigues. Olha aí, Jesus abraça você. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro. Vem presente na angústia, Josi Capelan. Ele é o nosso refúgio. Ele é médico dos médicos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada. Aquele que habita no esconderijo do esconderijo do Altíssimo, Tatiana, paz do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Vani. A sombra do Onipotente nos descansará. Né, Lini Oliveira. Aramacá, machá. Eu estou sentindo Deus. A Ariane, Xavier. Eu estou sentindo Deus. Se que vim. Levanta aí agora. Você que estava aí com falta de ar. Gil Lima. Você que estava aí com dor nos pulmões. Você que estava aí agora com medo. Falando, vou para a UPA agora. Não vai mais não. Jesus curou você. Você acredita? Nesses últimos dias. Que a saúde. Entrou em colapso. Eu falei, Jesus. Eu vou me levantar e vou profetizar. Jesus está curando a Covid também. Jesus está fechando a sepultura também. Obrigada, gente. Você que já está nos ajudando aí. Mandando estrelas. Para ajudar nessa live. Foi uma opção do Facebook. Foi a opção de Deus, né, Joal? 1.845 já estrelas. É o Senhor que tem feito isso. Hoje eu conversava com uma cantora amiga minha. A dos Estados Unidos. Ela disse, cantora do céu. As coisas estão tão difíceis. Como é que você está fazendo? Eu falei, eu estou vivendo pela fé. O Senhor que está cuidando de nós. E para completar, nós ainda ganhamos um casalzinho de cachorro, Jesus Capelano. Não é, Joal? Que eles são nossos amigos também. É, não é, Francisca? Sabia que eles, quando viram a gente aqui... Ele vem ao nosso encontro, chega perto de nós. Ele sente paz quando está perto da gente. E parece que ele nos entende. Tem um solzinho. Que ele ainda gosta de fazer um charme para nós. Dizendo, ah, que a vozinha, não é, Joal? É. Aí, a minha irmã, Nilva, se fala. Eu não entendo porque você está gostando tanto de cachorro. Eu falei, filho. No deserto, o Senhor, o próprio desse Senhor, tantas coisas. E dá até os cachorrinhos para nós cuidar. Que é o sol e a estrela. Depois que eu entendi porque que Deus fez nós colocar sol e a estrela, né, Joal? Tronquinha. Obrigada pelas estrelas. Você que mandou ir. Jesus falou que nessa noite eu ia ganhar mais de duas mil estrelas. Quando começou. Eu falei, Jesus, por onde? De onde? Porque eu vou entrar bem rapidinho. Hoje eu passo de duas mil e vinte e cinco. Ele falou para mim, você vai ganhar mais de duas mil estrelas hoje. Para provar que eu sou teu Deus. Porque você ficou triste hoje, preocupado. Adriano lá disse, estamos aqui até o final. Oh, Adriano. O Adriano está me ajudando também, ajudando nós, né, Joal? Pois é, Adriano. Quando hoje ligou, perguntando, você já pode depositar o restante da caixa? Eu disse, de Deus proverá. Eu disse para ele, até sábado eu consigo. Em nome de Jesus. Ele é o nosso Deus. Porque todos sabem, né, Rosinei? E Deus está conosco nesse propósito. Não vamos desistir, Rosinei. Jesus manda te dizer, Rosinei, eu ungi o propósito do seu coração. Adorinha, maninha, que está aí, que compartilha a live, eu estou vendo. Eu não posso ver se toda a minha família está aí, mas se estiver, um abraço. A Maria da Paz, hoje eu não estou vendo ela compartilhar, não sei onde ela está. Né, Maria da Paz? Ela está compartilhando, porque são muitas pessoas que também ajudam muito nas lives. Né, Maria? A Josi Capelã está dizendo amém. A Maria da Paz está compartilhando, viu o coraçãozinho aqui. Não está aparecendo o nome da Maria da Paz. Ela me ajuda muito, gente. Ela fica o dia todo compartilhando. Ela adorinha, o sábio, a Nilvacia, a Nilva. Toda a minha família, né, que me ajuda. Obrigada, gente. A Leny, que fica aí sempre, né, me ajudando. Gravadora Novo Som, gente, vai lá. Vai lá escrever no canal da cantora Leny Oliveira também, gente. Você ir lá escrever no canal dela, ajudar ela. Vai ser bênção. Escreva no canal de todos os cantores que você vê aí, necessita. Vai lá no Joab Silva. 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 Gente, eu sei que está muito bom a live, mas amanhã eu voltarei às nove horas. E volte comigo, tá? Ô, Vitória Conceição, volte comigo amanhã. Porque eu tenho uma promissão. Amanhã eu volto às 21 horas. Amanhã, nove horas da noite, eu estou aqui, tá, gente, com vocês. Deus abençoa, fique com Deus e obrigado a todos vocês e até amanhã.